Oi gente, tudo bem? Hoje vamos fazer cuscuz de flocão de milho com sardinha. Em uma tigela, coloque 2 xícaras de chá de flocão de milho, sal a gosto e 1 xícara de chá de água. Misture bem e deixe descansando por no mínimo 10 minutos. Passados os minutos, o flocão de milho já está bem hidratado. Acrescente uma lata de sardinha sem o óleo ou o molho que vem junto na lata. Uma colher de sopa de tomate picado. Uma colher de sopa de cebola picada. Uma colher de sopa de pimentão verde picado. Misture todos os ingredientes. Fica assim tipo uma farofa. Você vai precisar também de uma cuscuzera. Coloque um pouco de água. A tela da cuscuzera. Agora coloque o cuscuz. Aperte levemente. Tampe e leve ao fogo por cerca de 15 minutos. Esse é o resultado da nossa receita de cuscuz de flocão com sardinha. É fácil de fazer e fica uma delícia. Espero que tenham gostado da nossa receita. Não esquece de deixar sua curtida e de compartilhar com seus amigos. Deus abençoe a todos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.